Ainda me ia se morrer, mas eu trouxe o meu filho desencarnado Para o canto de sofrer, meu filho foi que isso te faz pra mim pra tentecer Eu quero o meu paladô, na minha vida de ars e ferro, não aprendeu Já tá como um americano e calabro o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido a palavra naquela hora E até vendo seu nome escrito na lata de macacola Com uma cadeira de aço e ferro, tanto em vermelho Caraca, como americano, enganava o meu sofrimento Achei de ter esquecido na lata da Queirola E até vendo seu nome escrito na lata de macacola Ai, 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 ai Com uma saudade dela agora Ai, 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 ai Com uma saudade dela agora